E agora vamos falar de esporte aqui no Urbancidade. O meia Roger Gaúcho, que estava no Mojimirim, foi apresentado hoje de manhã na Ponte Preta. Vamos então até o nosso estúdio do esporte falar sobre isso com Carlos Batista. Batista, boa noite. Foi uma boa contratação, na sua opinião? Boa noite, Cíntia. Ótima contratação do Roger Gaúcho. Ele teve problemas de indisciplina no passado, chegou até a ser dispensado pelo São Caetano numa época, foi para o Oeste, voltou. Mas no Campeonato Paulista deste ano pelo Mojimirim, jogou muito e fez uma ótima competição. A Ponte Preta fez uma ótima contratação, vai dar resultado, viu Cíntia? Esse ano aqui eu vou dar meu máximo, né, para procurar estar no nível mais alto possível. Então, acho que tem tudo para dar certo aí, estou muito feliz e vou ajudar a equipe da Ponte a conseguir os objetivos. E a Confederação Brasileira de Vôlei anunciou que a final da Copa do Mundo de Vôlei de Praia vai ser realizada aqui em Campinas, na Lagoa do Taquarau. O evento vai contar com as dez melhores seleções do mundo de cada categoria. As melhores duplas de vôlei de praia do mundo estão em Campinas para a fase final da Continental Cup. Nas categorias masculina e feminina, há cinco campeãs das etapas anteriores e outros cinco países que tiveram dois representantes nas Olimpíadas de Londres vão competir pelo título mundial. Campeã olímpica no ano passado, a americana Ross gostou de Campinas e da estrutura oferecida pela cidade. O inesperado tem sido o clima, bem diferente do conhecido sol brasileiro. Representantes brasileiros, Alisson e Emanuel, já jogaram etapas do Circuito Nacional em Campinas e esperam disputas acirradas mesmo nas primeiras partidas. A gente tem que tomar cuidado com todos os times porque são times que vieram para bater o time do Brasil, vieram para bater os times americanos, então a gente tem que tomar cuidado com cada um. São duas quadras com capacidade total para 300 pessoas. O público tem até domingo para acompanhar um vôlei de praia de alta qualidade e sem pagar pela entrada. E estas foram as informações de hoje. Boa noite, Cíntia. Obrigada, Batista. Boa noite para você. E começa amanhã em Campinas a exposição O Fantástico Corpo Humano, que apresenta o organismo por dentro para que as pessoas conheçam detalhes da anatomia e possam cuidar melhor da saúde. A amostra já percorreu 40 países e foi vista por mais de 20 milhões de pessoas no mundo todo. A impressão é que as imagens saltaram dos livros de ciências e se tornaram reais. E literalmente são reais. Essas figuras um dia tiveram vida. Foram gente como a gente. Os corpos doados para a pesquisa hoje fazem parte de um dos acervos mais curiosos do mundo. A estrutura física de cada um deles foi dissecada e passou por um processo com o uso de polímero de silicone. O resultado é esse. Corpos em estado permanente de preservação. Uma técnica aprimorada por um alemão na década de 70, conhecida como plastinação, usada nas escolas de medicina e que agora percorre o mundo, instigando os visitantes da exposição a uma viagem ao interior do corpo humano. Um olhar diferente para a vida, um olhar diferente para o corpo, um conhecimento maior sobre esse corpo, um conhecimento sobre essa maravilha que é essa estrutura e que fica muitas das vezes restrita aos consultórios médicos, à academia. Além dos corpos, também existem 150 órgãos. Alguns parecem obras de arte. Em uma das nove galerias, um corpo chama a atenção. Nesse, só as veias e as artérias foram preservadas. Na área da reprodução, é possível analisar o interior de uma mulher grávida. Já essa, não teve tanta sorte. A chinesa, de estatura pequena, ficou com mais de dois metros de comprimento depois de ter sido fatiada. Da cabeça aos pés, é possível conhecer os sistemas intrigantes que nos mantêm vivos. Em cada espaço, frases ajudam a compreender melhor esse universo. Este é o espaço do sistema respiratório. E o que a gente vê aqui é um pulmão íntegro, sadio. Mas logo ali, há um outro, doente, escuro, comprometido. É o pulmão de um fumante. E a proposta neste espaço é fazer com que as pessoas se conscientizem e deixem de fumar. Aqui há uma urna para elas depositarem os maços de cigarro e adotarem uma vida mais saudável. Ninguém sai daqui igual à maneira que entrou. A exposição acontece no estacionamento do Parque Dom Pedro Shopping. Mais informações no site fantasticocorpohumano.com.br E estas foram as notícias de hoje. Você fica agora com o Jornal da Band. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã.